Música 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 Jovem 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 A CIDADE NO BRASIL Cora de vermelho, ty me diz que O que você acha que Mas me diz que O meu pai diz que O meu pai diz que O meu pai diz wie O meu pai diz que O meu pai diz que O meu pai diz que Mãe 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 M E aí Música 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 Mílena-tara-cari-nú-ho-ví-dhá-na Ágá-se-khi-chil-e-tá-thá-ra Mílena-tara-cari-nú-ho-ví-dhá-na Ê-bí-dhá-na-há-ma-ma-ng-a-ni-vá-ns Kámsa-dí-há-la-sa-tá-vá-tá-bú-r-há-ri-n-ho Ê-bí-dhá-na-há-ma-ma-ng-a-ni-vá-ns Kámsa-dí-há-la-sa-tá-vá-tá-bú-r-há-ri-n-ho Mílena-tá-bú-r-há-nú-há-k-há-ra-nú-há-ká-vá-fá-tá-dá-cá-bú-r-hájá-cá-bó-ê-cá-há-l-há-tá-sh ti-há, Mílena-há-já-tá-chá-há-vá-rá-s-vá-rá-tá-cá-çá-o Mílena-há-tá-há-há-bá-cá-bá-há-há-há-há-ká-há-há-há-há-há-há-há-há-há-há A CIDADE NO BRASIL 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 Estou em um abanjo, Estou em um abanjo, Estou em um abanjo, Música Pata na vidhata ha maru, jai koi sa dina va Acha rahit sa vadinila, para jai ta nina va Pata na vidhata ha maru, jai koi sa dina va Acha rahit sa vadinila, para jai ta nina va Bina ho na aya na va ke, chalo da sasiya Dharati pabidhana, vekar ho Chhote ego, babu, aumarabana da nina va Kiki hai bata, unkhiya ha maru ho Chhote ego, babu, aumarabana da nina va Kiki hai bata, unkhiya ha maru ho Música Raja ji, subas mani, rohota mali ne ho Aapane, sariri laaga, aapana se hi ne ho Hada ji, subas mani, rohota mali ne ho Aapane, sariri laaga, aapana se hi ne ho Hada ji, jagi ta, karak, aumarabu, aumarabu ho Ii hai bata, unkhiya ha maru ho Chhote ego, babu, aumarabana da nina va Dhi hai bata, unkhiya ha maru ho Bina re nahi ya nina va Kiki hai bata, unkhiya ha maru ho Chhote ego, babu, aumarabu ho Ii hai bata, unkhiya ha maru ho Música 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 Na hii sauch ke humane na sachai maanela Na hii sauch ke humane na sachai maanela Pardalobu ke baporal pa rachai 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 maanela Pardalobu ke baanela E aí O que é o que é o que é? Abagranthavapakého, que vizavás naikého, Mãn-mei lalachis-se-bobhacé, Kuchohukhas naikého, Abagranthavapakého, que vizavás naikého, Mãn-mei lalachis-se-bobhacé, Kuchohukhas naikého, Mohamaya ke bojoariya, Goyilichai, Mãn-nei lalachis-se-bobhacého, Pardalobhukéba, Vaparol, Pardalobhukéba, Vaparol, Pardalobhukéba, Pardalobhukéba, Vaparol, Pardalobhukéba, Vaparol, Pardalobhukéba, ? ? Evee-lalachis-se-se-bobhukéba, vave-vest farmingиho, going aare-bololo, colo Manuel, Austria-se-se-se-bobhacého, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL